Olá! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vídeo de compras do mês. O mês passado não teve esse vídeo, que foi o mês de julho, mas o mês de agosto teremos. Então eu vou aqui arrumar as coisas, vou abrir e eu volto mostrando as compras. Deu uma arrumadinha aqui rapidinho, a Belinha tá com o Rubem. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Então, foram 3 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, uma bolacha doce, uma salgada, ovos, 3 quilos de açúcar, 2 quilos de macarrão, 2 cuscuz, um sal, um café, uma maizena, um leite, um óleo, um milho de pipoca, alho, leite em pó, 4, 6 Nissin. Eu mostrei o tempero? Acho que mostrei. Eu vou mostrar logo direto, que o celular tá com pouca memória. Aqui tem maracujá, tomate, cebola, carne, que eu tenho que cuidar rapidinho pra guardar. E aqui do outro lado, tem sabão de lavar louça, papel higiênico, pombril, que a Bel tá dizendo aqui, esponja de lavar louça, sabão em pó, sabão em barra, uma pasta de dente, é uma pasta de dente, e um sabonete lux, um sabonete lux. Mostrei tudo? Eu acho que foi tudo. Os ovos, a manteiga, e essas são as nossas compras do mês de agosto. Eu vou aparecer aqui agora pra gente conversar um pouquinho. Acho que não vai dar tempo não, viu, mãe? A minha ajudante acha que não vai dar tempo não. E hoje é o mês de abertura do Rubem, ó. Você já deve ter visto esse vlog. Pera aí, volto já. Eu tô aqui passada. Eu gravei 12 minutos. E eu apaguei. Glória a Deus por isso. E eu tinha pegado o violão agora, depois que eu terminei de gravar, pra fazer um vídeo pequenininho lá no Instagram. Aí, sem querer, eu apaguei. Amém. Amém. Em tudo eu vejo o livramento. Vamos de novo, né, conversar. Eu voltei aqui. Hoje já é quinta-feira. O início do vídeo, que foi as compras, foi na terça. No dia que o Rubem fez, quatro meses. E eu queria parar, sim, pra gente conversar melhor sobre isso. Sobre o cuidado de Deus. Sobre como Deus tem sido maravilhoso. Detalhista em ouvir o nosso clamor. Eu quero fazer um vídeo. Eu sempre falo isso, mas é porque são assuntos que merecem ser separados, sabe? Quem tá aqui no canal, quem tá no meu Face, desde o ano passado, viu um vídeo que eu gravei, que foi um momento infeliz que eu estava passando. E eu comentei sobre as diferenças com a minha família, com os meus parentes. E nesse vídeo eu falei algumas coisas que estavam acontecendo, que eu estava muito magoada. Eu estava grávida do Rubem, estava muito cansada de um trabalho que eu tinha feito. Então eu gravei aquele vídeo. E algumas de vocês, eu tenho certeza que algumas viram, porque algumas comentaram comigo depois. E esse assunto merece ser tratado em outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, sobre o cuidado de Deus. Eu preciso agradecer a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. que são pessoas que abençoam muitas, muitas vidas. Pra quem não sabe, meu pai e minha mãe, eles são pastores. E eles têm uma igreja muito abençoada. E eles têm cuidado de nós, quando nós estamos passando por dificuldades. Eu sempre uso o coração deles. Mas como eu falei no outro vlog, eu não gosto. Nós não gostamos. Nós não temos a prática de pedir. De chegar lá e dizer, Ah, pai, estou precisando disso. Oh, mãe, estou precisando disso. Desde que a gente casou, a gente tem tentado viver a nossa vida. Passamos por dificuldades. Já vivemos momentos muito bons na nossa caminhada. Como eu falei, o Isaías ficou desempregado. Quando a gente casou, o Bergui nasceu. Quando a Bela foi nascer, o Isaías se empregou em uma empresa muito boa. E nós vivíamos muito bem. Eu lembro que a gente chegava aí pro Extra. Nós nem tínhamos carro. A gente ia pro Extra e comprava R$400, R$500 de compras durante um mês. Então aquele período foi um período muito bom, muito abençoado. E chegou um período também que a gente não tinha condição nem de comprar R$100. Quando esse ano começou, esse ano agora, Deus tem cuidado. E a gente... Eu sempre gravo aqui os vídeos das compras, pra compartilhar os preços. A variedade de produtos. Que tem gente aqui no canal. Você talvez mora em outro estado. E a gente, eu gosto desse tipo de vídeo. Por isso que eu faço ele. E esse mês que passou, nós não fizemos compras. Porque não deu pra fazer compras. E agora em agosto, da mesma forma, o Isaías tá trabalhando agora. Mas ele ainda não recebeu dinheiro. Então nós não fizemos compras. E nem tínhamos... Como é que eu posso dizer? Nem tínhamos previsão de quando iríamos fazer. Então quando foi na terça-feira, os meus pais vieram e trouxeram compras. Que eu já mostrei aqui no início. E... E aí, carinho? Eu recebi muitos comentários de amigas que conversaram comigo. Que estão passando pela mesma situação. Que o marido está desempregado. Que a situação não está fácil. É... A situação não está fácil... É... Pra ninguém, na verdade. Todo homem e toda mulher passa por dificuldades. Até aquele que tem mais condição, ele passa por dificuldades. E... Qual a diferença, carinho? De eu aceitar Jesus, se eu vou passar por dificuldades? A diferença que nós aceitamos a Jesus é que o Senhor nos garante que estará conosco. Dentro... Durante a dificuldade. E eu separei aqui dois versículos pra compartilhar com você. E agora, eles até estão embaralhados. Porque eu terminei o vídeo. E desmarquei. Mas glória a Deus, porque eu lembro. O primeiro versículo está no Salmo 24. Olha só, eu lembro. Glória a Deus. Porque eu sempre marco pra ficar mais fácil. Mas Deus hoje quis me provar no fogo. Aqui, ó. Até pintei, ó. Salmo 34. Diz assim. O justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades. Então, amiga. Nós também passamos por dificuldades. É natural da vida passarmos por momentos difíceis. Mas o Senhor nos garante que nos livrará de todas as dificuldades que nós iremos passar. Um outro versículo está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vamos ver se eu lembro. 2 Coríntios. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios. Ou foi o primeiro Coríntios? É, gente. Eu esqueci desse. Mas eu não tenho problema. Porque eu anotei. Ha, ha. Tá vendo aí, amiga? É assim, gente. Tem que estar pronta pra batalha. 2 Coríntios 8. Oito. Diz assim, ó. Anotei, escrevi. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Então, amiga, é normal a gente chorar. É normal a gente se preocupar. É normal a gente sentar e dizer, Senhor, e agora? Porque Deus nos diz que é normal. De todos os lados nós seremos pressionados. O mundo nos pressiona. Tem que pagar conta, tem que pagar colégio, tem que fazer compras, tem plano de saúde. Tem o gás que acaba, tem a água que é cortada. Tem, ai, Jesus, tem Deus. Deus nos diz que nós seremos pressionados. Mas não desanimados. Ficamos até perplexos. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É a Bíblia que nos diz isso. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então, minha amiga, descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Tá chorando? Chora, amém. Deus tá acolhendo as tuas lágrimas. Teve uma amiga que comentou no vídeo, ela disse assim, Se fosse fácil, nós mesmos faríamos. Mas não é fácil. Por isso que nós dependemos de Deus. É por isso que eu digo sempre, bato nessa tecla, Precisamos depender de Deus. Ele usa quem ele quer. Na hora que ele quer. No momento que ele quer. Pra cuidar de você. Pra cuidar da tua casa. Pra cuidar dos teus filhos. Pra providenciar o necessário. E até aquilo que não é necessário. Olha, eu vou contar um testemunho pra você que é quentinho. Quentinho. Tem uma loja aqui em Fortaleza. E eu já venho namorando com essa loja há muito, muito, muito tempo. E o Rubem acordou. Eu quero que eu cheguei. E essa loja agora falou comigo. Oi, bom dia. Eu disse, bom dia. Eu quero mandar um presente pro Rubem. Uma roupa pro Rubem. Eu quero mandar um presente pro Rubem. E eu fico sem palavras. E eu agradeço a Deus. Porque eu vejo que é o cuidado de Deus. Então, amiga. Alegra o teu coração. O Senhor permitiu que eu chorasse. Que eu passasse pelaquela dificuldade. Na terça-feira. Pra que eu vinhesse parar. E que eu vinhesse orar mais. E que eu vinhesse me aproximar mais dele. E que eu vinhesse estar aqui compartilhando. Porque se tivesse tudo bem. Como os outros meses. Eu iria só fazer o vídeo das compras. Eu iria só fazer o vídeo das compras. Como eu sempre faço. E não iria parar pra conversar com você. Então, essa lição eu aprendi. Glória a Deus. O sofrimento de Ana. Trouxe ela. Pra mais perto de Deus. Já ouviu a história de Ana? Ana chorava por um filho. Ela chorava por um filho. Ela vai até o templo. E ela só boceja. Ela só mexe os lábios. Ali o sacerdote pergunta a ela. Por que tu tá embriagada, mulher? E ela responde. Não, meu Senhor. Eu estou angustiada de espírito. E ali. Deus transforma. Aquela situação de dor. Em alegria. Ana chorou. Eu e você também iremos chorar. Mas Deus irá transformar esse momento de dor. Em momento de alegria. Você crê? Eu creio por você. Se você não crê. Então, amiga. Faça assim como Ana. A partir de agora. Levante sua cabeça. Enxugue as lágrimas. E vamos sorrir. Porque Deus vai mudar essa situação. Essa dificuldade. Esse problema. Essa dor. Essa preocupação. Ela só veio pra te aproximar de Deus. Você crê? Eu tô muito feliz. Muito feliz. Em estar aqui com você. Compartilhando hoje. Sobre mais uma bênção que o Senhor tem nos dado. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção pra minha família. É a cada dia que passa. Eu me sinto mais feliz e mais grata ao Senhor. Por estar aqui. Por ver a nossa família crescendo. E Deus tem cuidado de nós. Então, vamos continuar crendo. E descansando no cuidado de Deus. Eu vou... Vamos terminar esse vídeo. Adorando a Deus um pouquinho. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu vou botar aqui com a Bela. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei, espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encher, vai, vai em paz.